Oi, eu sou o Cretieu e esse é o Cretieu Videoblog. Conforme o combinado, eu estou aqui para fazer o sorteio de um cubo mágico igual a esse aqui. Como é que vai funcionar esse sorteio? Todas as pessoas que compartilharam os vídeos, eu peguei o nome e fiz uma lista, numerei essa lista. Eu vou usar esse relógio sorteador aqui, que é um pequeno programa em Javascript. O endereço dele é esse aqui, para você poder ver o código fonte dele e ver que o sorteio foi feito com lisura. Então vamos lá, eu vou sortear um número e vou depois verificar a correspondência desse número à minha lista, para poder saber quem ganhou. Atenção, valendo, está lá, número 32. O número sorteado foi 32 e ele corresponde a Daniel Oliveira. Ele tweetou o vídeo predileto dele, o nick dele lá no Twitter é o Daniel Oliveira, sendo que o A final é o número 4. Parabéns Daniel, você ganhou um cubo mágico igual a esse aqui. Eu vou entrar em contato com você, para você poder me passar seu endereço e eu mandar entregar aí na sua casa. Muito obrigado a todos aqueles que participaram. Boa sorte no próximo sorteio que a gente vai fazer. E eu espero que a gente se encontre nas nossas próximas vídeo-aulas. Até lá. Tchau. 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 Tchau.